Boa noite a todos. Antes de mais, as palavras de Neto refletem bem o sentimento que está naquele balneário, sentido por todos os jogadores, estrutura. E, de facto, Jorge Sousa, este ano, é de Tronos, um jogo no Bessa, um jogo onde Bruno Fernandes foi massacrado. Já nem me recordo o número de faltas que existiram, não só sobre o Bruno, mas sobre vários jogadores. E, nesse jogo, conseguiu-se expulsar Bruno Fernandes do jogo. Jorge Sousa hoje, e vou dizer isto aqui, existem árbitros que, para mim, esta é a minha forma de ser, eu digo o que penso, existem árbitros que são fracos. Jorge Sousa não é fraco. Jorge Sousa é um bom árbitro, tecnicamente. Jorge Sousa não pode virar-se aos 10 minutos para um capitão do Sporting, para um capitão do Sporting, e dizer, para a próxima ponte na rua. Sabem porquê? Eu, durante 7 anos, sentei-me no banco, mais 4 na vitória de Setúbal, e vi Jorge Sousa não falar assim para nenhum capitão dos nossos rivais. E, depois, há lances que custam quando os árbitros não são fracos. Neste jogo, Sporting vai isolado, isolado, isolado para a baliza, e um árbitro bom, como Jorge Sousa, sabe que aquilo não é falta ofensiva. E vou repetir, um árbitro bom, como Jorge Sousa, sabe que aquilo não é falta. Um árbitro bom, tecnicamente, como Jorge Sousa, sabe que, ao acabar a primeira parte, Galeno simula uma falta. Protesta, viemente, como está nos rolamentos quando se manifesta. Só por isso teria que ver o segundo amarelo. Provoca um sororô com o Luís Neto. E é o Luís Neto que vê um amarelo. Um árbitro bom, tecnicamente, como o Jorge Sousa, sabe que tem que expulsar Galeno. O Sporting entra neste jogo, 11 para 11, sem cartões amarelos. 7 cartões amarelos. 7. E eu digo aqui, honestamente, reconheço, admiro, José Fontela Gomes, acredito nas suas intenções, acredito, acredito, mas com árbitros bons, tecnicamente, assim, nada muda. Nada muda. O que é que vem para isto? Deixa-me acabar. Deixa-me acabar. Nada muda. E se, infelizmente, porque é preciso chegar a Presidente do Sporting e 16 meses de estar aqui, não é sobre só a realidade do Sporting, é sobre o que este país é. E é muito por isso que Portugal está como está. Mas se nada muda, infelizmente, se nada muda, e se temos que ir para o registro que ninguém quer, para o registro do Luís Neto,